Fala galera do youtuber! Beleza? Isso é o RGamesNara, trazendo mais um vídeo pra vocês de cyberpunk tamo de volta aqui e a gente está nessa missão muito doida de papo e papo vai, papo vem a gente viu umas nd aí muito louca e parece que a Judy então saiu a gente pelo que eu entendi mais ou menos isso que eu entendi, não sei ela ela sabia de alguma coisa estava me ouvindo com um pessoal muito doido vamos ver se ela vai acordar e vai começar a explicar para a gente o que está acontecendo aqui sinceramente não estou entendendo muita coisa não mas vamos lá, eu tenho que conversar com a a Judy não, a Evelyn tem que contar o que está acontecendo a Judy é a nossa amiga aqui você faz algum ideia de como falar com os garotos Vodust? por que? está com medo de eu entregar a Evelyn para eles? não sei que não confio em você no começo, mas bom, se quisesse se resolver com a Evelyn, já teria rolado que cara de preocupação é essa? eu só quero que tudo dê certo para o seu lado você tem um plano? eu tenho vou perguntar por aí fazer umas ligações os garotos Vodus não confiam em ninguém que entra na laia deles mas alguém deve saber como entrar bom, boa sorte espero que não precise boa sorte te vejo por aí, Judy tá, então obrigada V tá eu quero conversar com a Evelyn de novo aqui é o banheiro não eu não consigo entrar no quarto da Evelyn, né ah, droga não vou ter as respostas que eu queria eu queria perguntar mais coisas para ela mas eu não vou conseguir entrar tá bom vamos embora então beleza beleza, a Evelyn está salva mais tarde a gente volta e faz as perguntas que a gente tem que fazer, né tá, é para mim sair para onde? para baixo aqui, né eu acho ah, Sr. Hands quem é o Sr. Hands? ah, o Sr. Hands é o cara que quer me dar trabalho, né Sr. Hands tá, o Takemura tem três mensagens que eu não respondi o Takemura é muito maluco, velho o que mais o Takemura me mandou? pode conseguir até eu criei acho que isso vai além das suas habilidades deixar pantal, entendeu não é complicado, certo? tá, ok eu acho eu acho, sei lá sei lá tá, carros à venda o que temos de carros à venda aqui? olha quartzo é um carro bonitinho como é que eu faço? como é que eu faço para ir nesse carro aqui? não sei tá, legal para o Sr. Hands, né apertei o botão errado o que eu tenho que fazer? ah, eu botei a primeira mensagem era para ligar tá ae, Vê como é que tá? tenho que falar com a chefia dos garotos voodoo e se você puder resolver isso já saquei direto para os negócios da lata hum, então essa seria a mamã Brigitte é meio difícil conseguir contato com ela ah, eu achando que você arrumava qualquer parada ah, tudo apareceu da minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova ah, 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 ah mamã Brigitte? isso era para ser um pseudônimo bizarro? eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente que? mas é como todo mundo chama duvido que o título tenha um peso religioso na verdade os voodoo ficam nesse vai e volta com suas heranças haidianas você não faz negócio com eles? não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá todo mundo tem ego inflado e mal conversa no vivo mas insiste, tanto posso perguntar, tentar combinar algo só vou precisar de alguns detalhes foi mal, mas é pessoal porra, que ajuda do caralho ai, tô com uma coisa que eles querem sério? você quer vender algo para os voodoo? sério, se eles não precisam, não vão querer eles vivem isolados, escondidos com os próprios contatos, tecnologias, redes mas vamos ver, né? vão tentar arranjar algo e volte à missão pra onde é que eu estou exatamente? nem eu sei, velho eu tô procurando um carro aqui, galera a seguir outras pistas que outras pistas? não tô entendendo isso aqui ah, já sei pra fazer outras missão, né? ah, entendi vamos para after life? vamos esperar a after life vou lá baixar o sarrafo em todo mundo nessa porra vou ver se eu encontro o tal do Hellman eu tenho que falar com a Rogue a Rogue provavelmente vai me ajudar, né? porque ela é amiga do Johnny Silverhand então ela, eu acho que ela vai me ajudar, né? imagino eu imagino eu que ela vai me ajudar beleza, eu botei um ponto de metralhadura mesmo, galera e vamos lá já escolhi uma nova missão, né? tá, o que eu tenho que fazer? ah, encruzilhada ah, vamos para a after life é mesmo, né? after life tá show show de bola eu podia fazer alguma coisa paralela enquanto isso eu podia fazer um pé na porta só na cara de Kabuki, né? matar uns bandidos aqui, ó pra poder pegar uma grana e poder pegar umas munições também umas armas, talvez ah, qual é que é a outra missão que eu tinha que falar com a a mulher lá de 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 como é que é o nome dela? o Akako, né? não é? eu tinha que falar com ela pra pegar o meu dinheiro não, não é isso aqui ó, eu tenho que falar com o Akako pegar a recompensa com o Akako eu tinha me esquecido completamente, velho onde é que tá o Akako? nossa, tá longe pra caramba tá longe pra caramba nossa senhora tá, vamos lá vou pegar um carro e vamos pra lá, né? eu tenho que encontrar um carro aqui agora, né? tá complicado encontrar um carro aqui, velho ah, cheguei uma aí eu acho que eu cheguei num... caraca, eu não tava aqui antes, velho eu tava aqui no episódio passado, eu acho caramba, mano eu já vim nesse lugar ó, eu conversei com essa mulher aqui ah, que viagem, velho eu diria que eu não fiz isso antes, mano caraca, é muita burrice na moral, galera tá, não tem nada pra pegar aqui, né? adivinha, doutor quem tá de volta na praça tinha que ser a V oi, tia oi, tia quanto tempo, mulher o que te traz até aqui? ué vem pegar meu dinheiro quantos momentos eu teve mesmo? pra não perguntar isso, né? a gente tem um negócio pendente pra resolver lembra da Sandra Dorset? não esqueço das coisas, Vi tá, então me paga aqui tá sua recompensa coloquei um baita bônus no meio vai atrás de um medicânico e arranja uma derma impressão compatível com arma inteligente opa especialidade dos tigres tem uma coisa aqui que vai te deixar toda a jornada não, obrigado, não quero não não vou querer não não? não quero comprar nada de traficante não tá, o que que eu posso fazer? aaaaaaah eu recebi mais uma mensagem eu subi de nível de novo, sério? caramba não era aqui que eu ia olhar mensagem eu recebi uma mensagem da Wakako de um um veículo à venda ó, esse carro aqui não é um carro, é uma moto tá, como é que eu posso pra comprar isso aqui? eu não sei aparece aqui no diário, será? eu não sei, velho, na moral ah, balado louco não amigo velho, não amigo pra coisa pra se guardar o que é isso aqui? ah, falar com a mamãe ah, me esqueci, velho eu deixei o corpo do cara lá, né o corpo do meu amigo caraca, mano tá caralho, 29 mil não quer mais não caramba, mano vocês são doidos da cabeça olha que desgraça, velho caraca, galera que porcaria os caras os caras querem me roubar, mano caramba os caras querem me roubar, na moral tá, eu tenho que ligar pra quem? o que que eu vi ali? tá meio coisa pra se guardar, né ó, eu tenho que ligar pra mamão Wells tá, vamos ligar pra mamão Wells enquanto que eu não vou lá no... não, eu não ia ligar pra ela não, desgraça ah, o programa tá errado, droga ó, presentinho especial a grana já deve estar na sua conta mas tem mais uma coisinha pra você um link pessoal é só pegar com Cassius Rider um medicânico que trabalha numa clínica em Watson esse link pessoal também funciona como tatuagem um brinde meu pra você legal legal, interessante agora sim, vamos ver se a gente liga pra mamão mamão Wells, mamão Wells mamão Wells mamão Weller, na verdade, né ó, apertando que eu tô errado de novo vê? é bom te ouvir finalmente já faz tempo desde que nos falamos desde que o Jack faleceu tô ligando tô ligando pra oferecer meus amigos estarão lá fechado mamão Wells fechado mamão Wells estarei lá nunca duvidei da sua persona tá tá, temos de encontrar a mamão Wells então tá bom tá, primeiro eu vou pegar o meu... a minha peça com o medicânico, né depois eu vou lá falar com a mamão Wells mamão Wells tá tá, cheguei eu acabei atropelando uma pessoa no caminho foi sem querer eu não queria ter feito isso foi sem querer 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 natureza humana veículo comprado que veículo que porcaria de missão foi essa que atualizou ali que eu não fiz que eu não sei natureza humana ué não sei quem fez sem nem pestanejar eventualmente todos os rastros ah, era no meu carro ah, tá, o meu carro voltou então ah, entendi tá, tá bom vai informar que o seu veículo foi reparado após sofrer um acidente desesperado você encontra na nossa garagem para os desejos um ótimo dia milhares de quilômetros sem acidentes ah, tá, tá bom valeu Delamem obrigado natureza humana é, o meu veículo foi arrumado, né tá bom tô com meu veículo de volta ok eu já vi esses caras aqui eu não visitei eu não fiz uma missão aqui? que eu matei uma galera aqui não foi aqui que eu fiz? acho que foi, né matei uma galera aqui nesse lugar, não foi? tinha uma atiradora ali também eu fiz uma baguncinha acho que foi, velho ah, quem falou é que eu trouxe aquele cara que tava com a videra promegante, não foi? foi aqui também, né? legal, interessante aí tio como estão os negócios, Cassius? olha não posso reclamar a Maxtac invadiu uma clandesclínica há pouco tempo clandesclínica? depois disso os clientes gastam mais os preços subiram? coincidência? ah, você decide tá bom o que tem que eu tenho de grátis aí pra me dar? de grátis, né? o que tem que não? tem um negócio que imposto que eu não posso usar porque eu preciso de 10 de inteligência ah, que legal bacana 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 ahn vamos lá o que que foi que ela me deu mesmo? falou que ela me deu um negócio na mão, né? tá, isso aqui não presta sistema imunológico deixa eu liberar uma grande choque elétrica de causa dos inimigos próximos caraca, é sério isso? é sério? caramba aumenta a 20 de armadura tem uma aqui que já aumenta a 90 de armadura, né? tem um esqueleto aqui não aumenta a capacidade de carga ó, esse aqui que eu ganhei? pressão dérmica dos garras de tigre olha por que que serve isso aqui? quando eu atendi modo de milho inteligente e armas inteligentes liga diretamente o implante óptico do usuário do sistema da arma oferecendo rastreamento de dados em tempo real é melhor do que a mão que eu tava usando? mas deve ser, né? tá bom ok os braços ricos eu não posso comprar porque eu não tenho credibilidade suficiente tudo normal, né? tudo normal aqui eu não tenho dinheiro que chega ok tá bom, obrigado tio vem, vem considere esse o seu dia de sorte pacífica te chama pra te demonstrar todo o seu afeto trouxe alguma coisa pra mim? bom, como eu disse se você estiver vendendo os clubus não estarão interessados mas eles precisam de outras tarefas então eu te indiquei faça um bom trabalho e você vai conseguir falar com a Brigitte então com quem eu falo e como? vai na capela em Zuluane e procure Odarla alguém vai falar contigo fazer um sinal algo meio sinistro beleza, valeu tá bom, consegui um trabalho com os voodoo ok bem-vindo ao terreiro bem-vindo ao terreiro tá, mas eu tenho outra missão que eu quero fazer agora agora é encontrar Mamawels ó é o Coyote Kojo é o Coyote Kojo olha que fica esse negócio deixa eu ver o meu mapa aqui puta merda lá do outro lado da cidade tá bom fica numa área que eu nem fui ainda fica na área de Haywood legal, interessante olha que tanta missão galera olha só mano cada vez que eu jogo libera mais coisa pra fazer olha que loucura velho olha que tem coisa até pra cá mano olha isso só que tem alguma coisa aqui caraca velho é muito grande esse mapa mano na moral olha isso mano olha isso mano tem missão pra cá também caraca que loucura velho tá tá bom tá bom vamos vamos encontrar a Mamawels 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 vamos lá encontrar ela né vai demorar porque eu tô longe pra caramba 3 quilômetros 3 quilômetros vamos lá bora ih rapaz mais amizade nova veia caraca ouvi falar que tu é chapa quente se quiser alguma coisa só me chamar o Dino conhece geral esquece não tá bom valeu Dino é nóis é nóis tamo no centro da cidade bora meu Deus véi mais gente me ligando mas já? véi tu é rápido demais hein sempre enfim se precisar de algo sabe onde me atirar ah o padre tá bom o padre ok ah o maior cheque do lugar tô vendo tiroteio já beleza a gente precisa conversar ok tá cadê Mamawels Mamawels vamos lá caraca mano que loucura ok tamo chegando o que o padre que é dessa vez mano caraca o padre tá me vendendo um carro sério o padre tá me vendendo um carro véi olha aí o carrão imagina o preço deve ser da desgraça né tá T-rex 288 deixa eu ver esse T-rex aí deve ser caro por um cacete mas vamos dar uma olhada né 17 mil eu podia comprar esse carro véi 17 mil se for que eu tenho que guardar minha grana né não posso estar caçando com isso agora mas futuramente eu vou eu vou querer sim eu gostei gostei ah vamos botar mais um em corpo aqui agora liberou esse negócio aqui ó aumentar o dano de corpo a corpo que pode dar mais porrada nos malucos né tá deixa eu antes de entrar no bar ó deixa eu ver o negócio que eu botei lá continua aparecendo a a a a a mira das armas tá oi te conheço é a clare você não deve lembrar de mim eu sou garçonete na afterlife ah eu esqueci de pagar a minha conta você tá famosa por lá mercenária confiável que cumpre os serviços e como eu preciso de ajuda tá bom preciso de um piloto pra corrida de rua passa na minha oficina e te explico ok e onde fica essa tua oficina em arroio no vale um lugarzinho bonito você acha fácil tá vou tentar achar caraca mais um serviço se chegar lá e eu não estiver me espera que acabando meu turno eu apareço beleza até já clare velhos e furiosos não eles não deram esse nome por boa missão velho ah não mano não acredito a coisa dessa caraca que bizarro temos que nos lembrar da mesa da silica sério ela é enorme e daí e se a gente empurrar por cantinho da parede vê muito bom te ver aí galera sente-se sente-se quer uma cerveja sentar aonde? ah é pra sentar aqui tô bem valeu nenhum problema muito tempo se passou como estás tô indo de certa forma de certa forma tu precisas andar conosco mi casa é su casa hum mas ok vamos deixar isto para trás hum estou no meio dos preparos de uma ofrenda ainda há muito o que a ser eu posso te ajudar graças meu bem mas eu me viro basta tu aparecer para se despedir que é uma ofrenda? ofrenda ofrenda? que que é isso? afinal amigos família uma grande reunião para celebrar a despedida nossas memórias e nós levamos coisas que eles amaram na vida e o que podem precisar no além cerveja estaria no topo da lista do Jack cerveja é o que não faltará tá bom eu quero participar da cerimônia mas quero fazer isso direito de acordo com a tradição hum mas alguma coisa para botar na cesta que faria juiz a memória dele não me vem nada a cabeça mas seu coração está no lugar certo e rita não se preocupe leve alguma coisa simbólica procure na garagem dele seu passado tá tudo lá o Jack tinha uma garagem eu nem sabia disso ele usava para a moto dele um moto dele mas há pouco tempo ele se mudou tu vai achar alguma coisa com certeza não tem problema eu mexer nas coisas dele eu tinha esquecido que ele tinha uma moto irrita por favor ele se foi e os funerais são para os vivos e não para os mortos tome a chave ok obrigada mama valeus tudo bem vé tu tem respeito e eu ademiro isso a garagem fica na republic hasta luego tá vamos ter que ir atrás da garagem do cara então beleza deixa eu investigar os banheiros aqui nunca você sabe né porque a gente conta alguma coisa você perdeu no banheiro não que isso vai acontecer de verdade né mas ok tá mais um carro para comprar isso vamos dar uma besoiada por ai e depois eu vou na garagem do cara aqui tem um disco no chão que eu não posso pegar né ai maluco Pepe ai Pepe como é que tá ah o cara não fala ok tá bom não fala não fala não fazer o que ah palito de guitarra que é uma porta que não abre tigela de ritual tigela de ritual caramba tá é para sair por ali ah não pera ai deixa eu subir aqui primeiro ah o Takemura mandou uma mensagem maluca pra mim o Takemura tu tá muito louco para com isso ai cara eu sei que eu tô perdendo um tempinho aqui galera mas só pra estar investigada no bar mesmo para concorrer ao retiro de uma semana com direito a acompanhante lá no palácio de cristal até sair depois de investigar tudo eu vou lá atrás do 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 bagulho lá do Jax né sim quero uma entrega especial não dá para entrar ali não olha não dá para entrar velho caramba peraí não não é de abrir não não é de abrir assim não tá vamos sair aqui nossa que isso tem uma voadora na escada ali tá vai para a garagem do Jack a garagem fica aqui ah beleza show de bola show de bola não tem que ficar procurando né engraçado que eu tô com a impressão que esse bar aqui foi o lugar onde eu encontrei o o onde eu encontrei o o o o o Papa não foi? não foi aqui? encontrei aquele velho é um eu tenho uma leve impressão de que foi aqui ó nesse lugarzinho aqui eeeeita tem uma turminha da da barra pesada ali não quero não não vou não não vou não Oi V a Misty o que você tá fazendo aqui? sentando e esperando e sim esperando por ele mesmo sabendo que ele nunca vai voltar caraca mano atualmente venho aqui passar o tempo uma hora as vezes duas eu sei que é idiota mas eu tô com saudade dele muita ah véi quer sentar a botar o papo em dia? não é nada idiota é só humano caraca mano é eu acho eu não sei se conheciam há muito tempo metade da vida crescemos nas mesmas ruas nos víamos bastante mas nunca ficamos juntos até um ano atrás pois é o melhor ano da minha vida o Jack me falou muito de você sempre falava o quanto você era importante ele falou isso mesmo? aposto que não foram essas palavras talvez mas era essa a intenção ele acreditava mesmo você chegou a conhecer ele o verdadeiro Jack todo mundo achava que ele era um imbecil de cara feia um perdido mas todo mundo tava errado o que você viu nele? vou te falar o que ele me contou uma vez ele disse que levaria um tiro por mim a qualquer momento mesmo que morresse um verdadeiro garoto de Haywood um homem com sonhos, ambições só que o preço foi a própria vida dá pra ver grande parte do passado dele aqui e aí a Mama Wells tá fazendo uma despedida pro Jack tenho que achar alguma coisa importante pra ele pode me dar uma ajudinha? não sei se eu deveria aparecer lá tem mais galera de gangue aqui ó não, não é isso a Mama Wells e eu não estamos nos dando muito bem na verdade ela não queria que eu encostasse nas coisas dele interferisse na memória dele, sabe? o Jack ia querer você aqui é isso que importa vem comigo tá, eu recebi uma outra mensagem ali de alguma outra missão que apareceu pra mim segredos ah, Sandra Dorset a mulher que eu salvei aquela gulia que tu tirou do ninho dos rapina mano, você dá uma mão e o povo já quer o braço esse banco de dados deve ser muito especial pra ela não querer usar um canal bom, agora eu tô curioso tu vai ajudar ela ou seguir as regras do jogo? tá, tem que ligar pra Sandra Dorset não agora não é o momento primeiro vamos terminar pra fazer isso aqui né porque né já devia ter terminado esse vídeo? já devia mas vamos ver se eu acho alguma coisa interessante aqui no... na garagem do Jack e aí depois a gente termina né olha a moto do Jackzira essa moto aí é bem maneira ele era muito maluco nela aí eu quero essa moto pra mim eu posso pegar uma moto pra mim? será? talvez? fica isso aqui porque nenhum esconderijo é completo sem um pôster desses ele falou que quero uma coleção não fazem mais hoje em dia é por isso que estão escondidos aqui, pois é chave do quarto do Jack tá o Jack adorava levantar peso né ele dizia que era uma forma de meditação ele dizia que os pesos eram uma ótima companhia que entendiam os problemas e que nunca davam um conselho idiota o quê? o quê? deve estar aqui desde 2020 ah tá um pôster antigo ali tá bom aumentando o quarto do Jack o que é isso? isso é uma mandala? uhum é uma longa história caramba tá tudo bem? tô bem melhor sim valeu uma vez eu falei pro Jack que ele devia tirar toda a energia negativa desse lugar uma mandala de areia resolveria por exemplo ele me disse que com areia ele faria um castelo, um lar um esconderijo da família Welles um forte alguma coisa assim acho que a sua impressão foi maior do que eu imaginava acho que sim é linda? é horrorosa mas também uma das coisas mais lindas que já vi é horrorosa caraca tá bom o que apareceu ali? tá posso usar o computador por que que o diálogo tá bugado, velho? ah tequila tequila favorita do Jack lacrada é o amuleto da sorte dele uma das primeiras garrafas feitas pelo Jesus de Abarro o fundador da tequila Sanzon uma das 100 que ainda existem o resto é de um ricaço aí como o Jack conseguiu isso? uma abuela estranha do México vendeu pra ele disse que o diabarro roubou a receita dela hahaha ah pode ser esse aqui o amuleto né combina tá deixa eu só primeiro eu vou pro lugar pra pegar um dinheiro normal né o dinheiro não é do Jack então não vou tá roubando dele e agora vamos arrumar uma vez que a gente descobre alguma coisa né mensagens vamos ver uma tona linda procurando um novo dono não vai acreditar na tua sorte tem um colecionador vendendo uma belezura não é de condição isso é bom talvez um pouco acima do orçamento não sei o que é esse porque se não for vai pra outra pessoa valeu CID sábado Victor próximo sábado vai rolar competição de peso pesado ahn estão até gelando não esquece nosso combinado o blanco vence pro nocaute do terceiro round e é melhor estar com o Edinho ah tá bom eu tava postando então ahn Tbug falei falei bem de você e da V ele já ouviu falar de vocês lembrou até bem quem eram ele vai querer se encontrar com o AV mas acho que vai ser só uma formalidade até vejo lá na te vejo lá na Afterlife ahn entendi caraca mano a Tbug morreu também né galera não tinha me tocado disso tá eu vou levar a garrafa vou levar isso perfeito pro Jack é vai ser perfeito pro Jack isso aqui tá legal já é você conseguiu alguma coisa pra sua ofrenda mas podemos dar mais uma olhada olhar no que? tem uma hora pra olhar aqui? que isso? um aquário? era do Taco e Taco era... o peixe dele um mini tubarão sei lá devia ser um peixe caro ou beça tinha um peixe? eu não acho que ele comprou tá beleza protocolo de invasão por que que eu invadiu o computador dele? cinto de couro? tipo uma lembrança do pai dele que usava pra bater no Jack e na mãe dele eita até o dia em que o Jack resolveu revidar deu uma surra nele e disse que mataria ele na próxima o pai parou no hospital e foi embora por que ele ainda guardava isso? pro caso do pai dele voltar nossa nossa caramba tá não, eu não vou levar o cinto do pai dele não, isso não por quem os sinos dobram é Ernest Hemingway o Jack sempre lia antes de cada trampo grande ele disse que o cara que escreveu era tão sinistro quanto o Morgan Blackhand você já leu? é bom? eu... eu nunca tive a chance seria um bom tributo pra ofrenda ah, vou levar também isso é a cara do Jack vou levar também a garrafa e o livro, ok show de bola podemos sair? acho melhor a gente ir ah, V acho que eu vou ficar por aqui e despedir dele daqui a mamãe Welles não iria me querer lá mesmo eu entrando vê se te cuida, Misty é tu também, Vi valeu Dona Mist tá, participar da oferenda né? tá bom mas a gente tem que terminar o vídeo que o vídeo tá muito longo pra variar né? então é isso galera vou terminar o vídeo aqui eu espero que tenham gostado se gostou deixa o like, se inscreve, compartilha é nóis, tamo junto sempre beleza? valeus, falows e... camin' go!